Você conhece a melhor consultoria de apostas do Brasil? Siga a guia das apostas e veja que com responsabilidade é possível ser muito lucrativo nas apostas esportivas. Dos 40 anos, dos 86, do tabu lá, enfim. Aí faz 30 anos, aí faz 30 anos. Aí Bruno, aí eu... Velho, a gente tomou um chopp em Manchester, velho. Aí eu não sei o que foi que eu peguei e fiz uma conta. Aí Yuri já tava pra lá de Manchester, tá ligado? Aí Yuri virou e falou assim, irmão, não faz conta não, velho. A gente parou de estudar pra falar de futebol. Não faça a conta de uma, não. A gente só vai estudar agora é tática, não é mais número. E eu olhando pra Yuri, eu cheio de chopp no juízo. Aí eu fiquei assim, viajando, tentando entender o que o Yuri tava falando. Depois que eu comecei a rir, velho. Até hoje eu não entendo qual a vocal que a gente veio. Mas que ele falou, velho, deixa pra lá. Deixa essa zola. Que outras rezenhas de Manchester vocês falam assim, depois que passou, depois que isso aqui foi foda. No primeiro dia que a gente chegou, a gente andou acho que uns dois quilômetros. Vamos andando. A gente vai achando aqui um lugar pra chamar o Uber aqui. A gente andando, ninguém na rua. Aí Yuri falou assim, velho, isso aqui é... E eu tirava o celular do bolso, né, Yuri, velho, isso aqui é... A gente vai ser assaltado. Quem ser assaltado, Yuri? Bora, anda aí. Lembra do Catar não, Marinho? As paletas lá no Catar. Que negócio de ser assaltado? Tá doido, bora. Vamos andando aqui e tal, Yuri, velho. Pelo amor de Deus. Aí o carro passava, buzinava. A gente vai falar do meio da rodovia, pô. E a gente foi descobrir, Manchester, na verdade, é como se fosse esse pires aqui, pô. É um círculo, é um círculo Manchester. É um negócio bem pequenininho, Manchester. Bem pequeno mesmo. E a gente foi descobrir que a gente tava fora de Manchester. A gente só se perdeu fora de Manchester. A gente tava tipo em região metropolitana. Então a gente ia andar até... Enfim, a gente procurou um hotel que tinha o mesmo hotel no centro de Manchester. Só que aí... Que foi o que... Exato. Sotero e... Exato. E o outro tava lá. Que era pertinho do hotel do Bahia, inclusive. Aí a gente olhou. Não, pô. Aqui não dá pra ir andando. O hotel do Bahia é esse. A gente vai ficar nesse. Tudo certo. Só que na hora... Pô, depois a gente reserva. Na hora de reservar, botou o nome do hotel. E foi direto. Isso foi. Bota o nome do hotel e vai, pô. Quando foi ver. Quando chegou lá. Pô, chegou no hotel, massa. Pô, vamos pedir aqui um Uber pra ir lá pro hotel do Bahia. 20 libras. Mas que isso? O hotel tava dando pro... Do aeroporto pro hotel, tava dando tipo 7 libras. Aí eu olhei e falei, pô, deixa eu ver o estádio que dizem que o estádio é dentro da cidade e tal. Aí botei o estádio, né? Quando botei o estádio, 20 libras. Eu falei, peraí, e o hotel? Aí botei o nome do hotel de novo. Aí tinha um hotel perto do estádio. E foi bom porque, tipo, era tarde. A gente quase ia pra esse do centro, pô. Só que o da gente não era do centro, era de perto do aeroporto. Aí o Yuri olhou e falou, não, pô. É aeroporto. Falei, então bora pra isso aí. Aí pegou o Uber e foi. Quando a gente percebeu que a gente tava longe, velho. E cada Uber era assim, pô. Era 15, 20 libras. Aí depois... Seis mais impostos os raios tudo aí. Mas tem história. Tem aquela também, uma que viralizou, que eu postei do Brother na live. Sim, lembrei, lembrei. Aquilo ali foi incrível. A qual? Do cara fumando atrás. O da abelha, não. Não, do cara fumando atrás da gente, pô. A gente fazendo live, dessas lives aí. Pô, a gente conversando, rindo, frio, retado. Nesse dia a expectativa era de neve. Então, porra, sei lá. O dia mais quente que a gente pegou foi seis graus. Mais quente. Misericórdia. Foi seis graus. Foi mais quente. E aí a gente, porra, lá com frio, não sei o que, conversando, do nada. Tá aqui fazendo live, do nada. Ah, porra. O maluco acendeu, pô. Acendeu o negócio aqui. Meu vizinho jogou. Não sei se é legalizado, se não é criminalizado. Não sei como é que funciona, mas enfim. A galera lá usa... Independente de ser legalizado. Ele acendeu na recepção do hotel, porra. Na recepção do hotel. A gente fazendo live aqui. Aí tá aí falando alguma coisa do jogo aí, Yuri. Fala de caulinha. Eu lembro que se fosse hoje. Se era caulinha ou caulinha. Não sei o que. Pô, aí você entrou no clima. Aí, porra. Eu sei caulinha ou caulinha. Eu espero que eu resolvi isso aqui agora. Aí o cara tá me perfeito até isso, até hoje. Aí o cara... Marinho... Do nada, hein, pô. Parei na hora de falar. Pode entender alguma coisa aqui. Dei um negócio aqui. Tá bom, pô. São cinco minutos a gente rindo, pô. São cinco minutos a gente rindo. Os caras vão bater a onda nos dois aí. O cara, deixa eu fazer um... Espero vocês lá ano que vem. Se for lá de novo. Vamos lá, vamos lá. Outra coisa que eu dei risada. Tá um... Um mendigo. O cara pintou uma abelha. E pá, aí... Camila, do... Do... Como é o nome do... Little... The Little Piece of Bahia. Isso. É... Que é um restaurante de comida baiana lá, né? Ela é baiana do Acarajé e tal. Aí Camila pegou, abriu a bolsa, tirou dez libras, pô. E deu a ele. Aí Yuri olhou assim. Pô, vou vir pintar a abelha no chão de banho. 70 reais assim, não tá pra... Duas abelhas por dia, seis dias por semana, que tem o dia de folga. Claro. Aí a gente começou a andar. Como é que a gente passou na rua, Yuri viu já umas quatro, cinco abelhas pintadas. E Yuri falou, é bom, o maluco nem pintou a abelha, amor. E a abelha aqui. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho, talvez, o ápice da viagem, profissionalmente falando, que foi não só cobrir o treino, mas principalmente a entrevista exclusiva com o Rogério Senne. Deu quanto de gente assistindo? Não sei se vocês têm de cabeça. Assim, a última entrevista de Rogério, ela causa uma repercussão, porque teve a coletiva, né? Aí cada um fez uma pergunta. Foi uma coletiva normal. A imprensa local também. Cada um fez uma pergunta e tal. Em Planet Rádio, né, irmão? O ápice é isso que eu falo, o Lee Marquinhos. O ápice é a repercussão depois. Porque foi gente do Rio, foi gente de Fortaleza, foi gente de São Paulo, dizendo que aquilo ali que a gente conseguiu, ninguém tinha conseguido tirando TVs tradicionais. Porque o Rogério não era de parar pra falar com ninguém e tal. Depois ele até faz uma brincadeira semelhante comigo e com o Teles, que é quando acaba a coletiva que ele chama a gente pra bancada, né? Pergunta se tá ao vivo no canal e continua as perguntas. Mas ali é o último dia da gente, lá em Manchester, e tipo, que a gente ficou cobrando o Rogério porque tinha partido dele no primeiro dia, que ele falou assim, ó, depois vamos ver aí alguma coisa, já que vocês vieram, vamos fazer alguma coisa legal e tal. E aí a gente, no juízo da assessoria, velho, e aí e tal. Eu acho que em termos de números, olhando assim, da live, poderia ter tido mais se a gente tivesse programado uma live antes e preparar a galera. A gente chega na viagem já falando, ó, o dia tá, vai ter. A gente chegou do treino, a gente tava na porta do hotel, pai. É hoje, viu, pai, que amanhã a gente vai embora. Tá acampando. Amanhã a gente vai embora, vai ter que ser hoje e tal. Aí o Rogério veio assim, vocês vão embora amanhã que horas? Eu falo assim, amanhã à noite, mas não dá pra ver aqui não porque a gente tá perto do aeroporto. Ele, não, eu vou no quarto aqui e volto já e falo com vocês. Quando ele subiu, Felipe Santana tava no CT, não tava mais no hotel porque o Bahia sai do hotel e vai pro CT. Só a comissão ficou no hotel. Aí Felipe manda mensagem. Ele vai fazer. Prepara aí uns 20, 30 minutos. É o tempo que a gente programa a live pra ela notificar. porque a live lá notifica com 30 minutos antes, né? A gente prepara a live e tal. Quando a live vai começar, não tinha tomada perto. Eu tava levando o notebook direto e até inclusive é a melhor live da gente que foi a única que a gente fez pelo celular. Não tinha tomada perto. Falei, velho, vai pelo celular mesmo e tal. Fica o microfone só e vamos embora. Aí, nesses 30 minutos que a gente programou e tal, o Felipe chega, pô. Porque a diretoria, aí são coisas que a galera muitas vezes não entende quando a gente fala de um grupo CIT. Felipe poderia dizer um exemplo por ele, ó. O cara tá aí, tá no hotel, ele vai descer, você faz a entrevista, 20 minutos, 30 minutos, vocês encerram. A gente ia dizer, beleza. E a gente ia obedecer. Não, mas ele é obrigado a sair do CT por volta lá pra gente. Era por volta de quê? Acho que 9, 9 e meia da noite já, pô. Aí o Felipe sai do CT, vai pro hotel pra acompanhar a entrevista todinha. E o Rogério... Cadu tava perto, depois ele sobe, ele não fica pra entrevista, ele sai também, né? E aí o Rogério chega, bate papo com a gente e tal. No outro dia a gente aparece no hotel. A gente aparece no hotel no outro dia. Aí o ponto do mundo que vê a gente do time, mas vocês não viram embora ontem? Daqui a pouco. Daqui a pouco. Isso daí foi uma viagem, mas foram muitas mensagens parabenizando, porque é a primeira exclusiva de Rogério, né? Falando assim, até de mídia independente, né? Porque foi entrevista no canal e tal, então a galera parabenizando bastante. Foi até uma mensagem que eu recebi de meu pai, que meu pai falou bem assim, pô, se eu gostava desse maluco antes, hoje ele tem muito mais o meu respeito, porque ele não fugiu de pergunta nenhuma. e se o torcedor tiver alguma dúvida ainda do planejamento, aquela entrevista ainda cabe. É muito, sim. Inclusive sobre o nove, pô. Quando eu pergunto pra ele do nove, ele pega e fala, primeiro a gente tem que decidir como a gente vai jogar. E hoje tá claro o seguinte, o Bahia não joga com nove. O nove do Bahia, que todo mundo fala de Itaciano, não é Itaciano, é Caulim, pô. O Bahia não tem um nove, não tem aquele homem de área. Tem estupiando o elenco pra situação de jogo, preciso botar um cara ali, vai estupiando. É importante que tem um cara pra mudar ali também. O próprio Everaldo às vezes. Só que o Rogério tá nas últimas coletivas, não foi a do Rio, a coletiva em casa, ele falou de se doar, que é o ponto de Itaciano e de Everaldo, que os caras estão voltando, estão ajudando na marcação. Então foi um ponto bacana ali. Mas teve muita coisa boa, muita coisa boa lá em Márcio. Tava falando de Guardiola também, pô. Tava na coletiva de Guardiola, pô. Tava na coletiva de Guardiola, pô. Na coletiva de Guardiola, pô. É sensacional. Vendo aquele sede de treinamento, pô, eu acho que sempre que a gente fala... Deu pra ver a galera do sítio, tipo, rala, de... Não, não. Tem Guardiola, pô. Porque naquele dia do treino também, a gente não tinha chegado. Não, é, a gente chegou no dia seguinte, no dia que tem a interação. Aquele encontro. Mas assim, até o próprio Guardiola, acontece parecido com o que acontece na futebol. Ele chega pra uma salinha, tem até um bastidores que mostra, que é a de Sene, que mostra por onde chega. Chegou pela salinha, pela mesma salinha, ele vai embora, não tem contato com ninguém. A imprensa lá, espera de não andar de baixo, e aí tem o cafezinho, tem a comida. Que moral, hein? Cafezinho? Meu irmão, a gente tava guirrando, quando o Fred Caldeira... Alô, o Aguirre, alô, o Cadu Santor. Quando o Fred Caldeira falou assim, irmão, tem um café da manhã aqui, ó. Tem comida ali. É nosso. Pode pegar. Meu irmão, era o que a gente precisava. Deixa só emendar. Pode pegar. Deixa só emendar também. Tipo assim, vocês citaram o Fred Caldeira, vocês tiveram contato também com outros jornalistas que fazem cobertura brasileira. São brasileiros, João Castelo Branco, pô. Correto poder de premier, eu ouço demais, os caras são... A gente tirou uma foto nas quatro, pô. A gente botou Cali, Everton Ribeiro, De Bruyne... Como é que é pra essa galera também? A visão, né, velho? Eles estão acostumados lá com o Manchester City. Sim. Cobertura. João Castelo Branco faz cobertura de Premier League já tem um tempão. Isso. Então, talvez ele tenha visto a evolução do próprio Manchester City lá na Inglaterra. Eles fizeram algum comparativo em relação na resenha ali. Pô, bacana. O Bahia foi pra um grupo bacana e esperando o Bahia crescer ainda mais lá no... Porque, assim, aparentemente eles trocam muito essa ideia, né? Sim. E o próprio Fred, ele vive muito aquilo ali, o que é o Manchester City. é um cara altamente respeitado lá pelo Guardiola, pelo pessoal do sítio. O Fred faz parte do documentário, né? Faz. Ele e a Nathalie Gedra também. A Nathalie Gedra, ele tá na Sky Sports agora. O Fred até, ele comentou com a gente depois em um vídeo. A gente era estrangeira fazer parte da Sky Sports. E a história dela é legal, porque, tipo assim, ela não vai trabalhar com comunicação e termina indo virar correspondente da ESPN e tal, e agora tá na Sky Sports. O Fred até depois ele falou isso também no programa da TNT, eu acho que com o Marcelo, que ele falou o seguinte, a questão não é... Se o Bahia vai ser campeão brasileiro, é quando? E ele tinha dito isso pra gente, ele falou, gente, vocês se preparem, porque vai ser parada de, tipo, de vocês falarem assim, porra, o Bahia... Não 10 de ano, mas tipo assim, ó, o Bahia é grande. Pra gente, o Bahia é grande, só que a gente sabe que, pra mídia fora do Nordeste, tem gente que considera, ah, o Bahia é o time que foi grande, mas hoje não é e tal. Ele falou assim, então, olhando pelo cenário do vai voltar a ser grande, ele fez, essa hora vai chegar. O que os caras fazem, o jeito que os caras trabalham e tal, essa hora vai chegar. E aí é a onda do mais cedo ou mais tarde, quando é que vai ser. E no Brasil, você tem ainda inúmeras competições pra te considerar grande. Você tem Copa do Brasil, você tem Copa Sul-Americana, você tem Copa Libertadores e você tem Campeonato Brasileiro. Você tem quatro competições enormes, pô. E se você ganhar, tipo, já muda o patamar do time. Né? Então, assim, o Fred, ele falou muito de organização, até mais do que o João, até porque o João, ele mora em Londres. O João foi pra coletiva do Rogério, o treino aberto, o João não tava. O Fred mora lá, o Fred tava na coletiva, o Fred tava no treino aberto, o Fred tava, vira e mexe, tava no hotel, fazendo também exclusivas. o João foi uma vez ou duas, não foi no mesmo dia, não foi do Fred. Ele fez um... Ou da coletiva, aí à noite ele tava no hotel. O Fred tá desde o primeiro dia que a gente chega e a gente já encontra o Fred, que é a apresentação do Jean Lucas, né? Isso. A apresentação do Jean Lucas direto de lá, e, pô, a gente conhece o Fred, pô, o cara, além de um profissional absurdo, uma pessoa incrível, e ele fala sobre tudo isso, sobre a estrutura, sobre os processos que são feitos, sobre tudo que vai ser replicado, enchendo a bola realmente de alguém que viveu isso, que vive isso todos os dias e dos últimos, sei lá, seis, oito, dez anos, não sei quanto tempo ele tá lá, virou até cidadão agora, ganhou o título lá de cidadão inglês. Assim, é como se falasse, tá em boa, tá em ótimas mãos, fiquem tranquilos, que isso aí não tem como dar errado. Show de bola. 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 Obrigado.